E aí Eu achei Estande a vela aí Eu ia fazer uma coisa, teve que fazer outra Aqui já tá Vamos tirar a foto Vai lá do lado dele Acende a vela, apaga a luz Vai lá do lado Vai lá também, João Vai a Isabela Vai com os primos ali Vem si Ela parece que tem a tia Bênia. Quem? Ela, né? Quem? Qual é? Você parece que tem a tia Bênia. Eu? Parece que só tia. Quem é isso?